Dessa vez deu certo. Boa noite. Essa é a primeira aula sobre o período republicano. A gente vai trabalhar sobre a primeira república no Brasil. E assim, o que a gente vai... Por que esse período é fundamental para a gente entender o mundo que a gente vive hoje e o Brasil que a gente vive hoje? O primeiro elemento é o seguinte. Desde o momento da invasão portuguesa, em que se fez a colônia, a gente teve um período em que o Brasil foi uma colônia de Portugal. Depois se tornou o Reino Unido do Império Português. Então tinha o Imperador Português, tinha o Reino do Brasil, o Reino de Portugal. Depois, com a Independência, se tornou uma monarquia. Um rei que era, inclusive, o filho, uma coisa excepcional, o filho do rei de Portugal, se torna rei do Brasil, Dom Pedro I. Então você tem a monarquia, Dom Pedro I, período regencial, Dom Pedro II. E aí entra na república, que é o que a gente vai ver hoje. E nessa república ficamos até hoje. Alguns dos elementos, da maneira que a gente tem de votar, estruturas de poder, corrupções, vão surgir nesse momento e vão estar presentes de uma forma ou de outra até hoje. E é isso que a gente vai ver. Vou botar aqui para apresentar e se embora em seguida. Todo mundo vendo, gente? Dá para ver? Responda aí para mim para eu saber se vocês já estão conseguindo ver. Sim, professor. Maravilha. Então, vamos embora. Primeira República no Brasil. Tem aí, 1889 a 1930. Esse desenho que aparece aqui, ele mostra uma das marcas desse período, que era o voto de cabresto. Você tem o eleitor, que seria esse burro aqui, sendo levado no cabresto pelo político para votar. Ou seja, vai votar em quem ele quer. E está aqui uma mulher representando a soberania do voto, a urna eleitoral. Então, é uma característica que a gente vai ver logo em seguida que ela está presente. Mas antes, a gente tem que pensar o seguinte. São 41 anos de história que a gente vai ver. Esse marco vai do começo da república, do momento que cai a monarquia e entra a república, até o momento em que Getúlio Vargas dá um golpe e assume o poder. Vamos falar um pouquinho desse começo, como é que essa república surge. A data que está aqui é 1889. Exatamente um ano depois da Lei Áurea, do momento em que é assinada, sancionada a abolição da escravidão. O momento em que passa a ser proibido ter trabalhador escravizado no Brasil. E isso não é coincidência. Vamos entender como se deu esse contexto. Bom, primeiro vamos lá. A monarquia já estava numa crise muito grande, crise econômica, crise política. Estavam crescendo os partidos republicanos, jornais republicanos que criticavam Dom Pedro II, falavam que ele era velho, incapaz, que não conseguia produzir. E que a monarquia era um modelo velho, uma estrutura velha de poder que precisava ser substituída. Isso é uma charde que mostra o imperador velho lendo jornais e não conseguindo nem ler os jornais dormindo. É uma amostra que esse sistema estava velho e que precisava ser mudado. Então tinha uma pressão muito grande. Além disso, ele estava sofrendo pressão porque estava uma grande convulsão social, a gente viu isso no bem-mestre passado. grande mobilização de abolicionistas, de trabalhadores escravizados fugindo. Uma tensão muito grande em cima desse debate. Vai ou não acabar a escravidão no Brasil? Nada disso. Deixa eu vir para cá. Achei. Eu vou ter que vir aqui para permitir um por um entrar, tá gente? Desculpa. Bem-vindo. Mas eu acho que não vai acontecer muitas vezes não, tá? Vamos voltar lá. Então, olha só. Estava uma tensão social muito grande. Muita gente tinha medo de uma guerra civil, ia se mobilizar, as pessoas defendendo a escravidão, os fazendeiros, contra a população escravizada. Então tinha uma tensão muito grande. A pressão internacional interna era muito forte pela abolição da escravidão. Quando é assinada a Leáurea, a monarquia perde o apoio da sua base de sustentação maior. Os grandes fazendeiros escravocratas no Rio e em São Paulo eram quem ainda apoiava a monarquia. Como eles autorizaram, sancionaram o fim da escravidão, perde esse apoio. E logo em seguida se articula um golpe militar que tira o governo monarquista e implementa uma república. A república tem uma grande diferença com a monarquia. A principal delas é a figura do rei e a figura do presidente nessa estrutura. O rei é uma figura que, pela lei, tem um cargo vitalíssimo, ou seja, dura a vida inteira. A pessoa, quando vira rei, só deixa de ser rei quando morre. E é hereditário, passa de pai para filho. Então a próxima na linha de sucessão era a princesa Isabel, que seria a rainha Isabel e governaria o Brasil. Então você tem uma linha que não tem nada a ver com mérito, nem eleição, nada disso. Na república, você tem um presidente que é eleito. Então não é por nascimento. E ele fica no cargo por um tempo, o mandato é temporário. E depois vai ser substituído, ele não fica a vida toda. Então essa é uma diferença significativa. Mas a palavra república, e isso é uma coisa importante, ela vem do latim res, publica. Coisa pública, coisa de todos. Seria um governo, em teoria, que tentaria atender os interesses de todos os cidadãos, os interesses daquela população, pelo menos no discurso. Na prática, a república brasileira era muito diferente disso. Quem estava articulando esses poderes, esses interesses, não era a população comum. A população escravizada, que tinha acabado de ser liberta, a população pobre do campo, os trabalhadores urbanos, não participaram das articulações para derrubar e implementar um novo governo, derrubar a monarquia e implementar um novo governo. Quem participou? A alta elite do exército e grupos de oligarcas e grandes fazendeiros. O exército tentou controlar, no começo, seus dois primeiros presidentes foram militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Foi a época da chamada República da Espada. Ela não durou muito tempo, esse modelo, como era chamado, porque eles tentavam controlar o poder, concentrar o poder. E os oligarcas tinham interesses diferentes. Além disso, estavam estourando revolta no Brasil, no campo, dentro até do próprio exército. E esse projeto, tanto deles quanto o que se consolidou depois, não levava em conta os interesses do povo. O povo não participava da produção desse projeto de república. Eles não fizeram esse modelo de governo, nem participavam do governo. Então, o povo estava de fora. A maioria da população não estava ali nem representada e nem pautando as decisões do governo. Portanto, a monarquia era um sistema elitista. E o primeiro governo da república continuou sendo elitista, interesse da elite, interesse dos oligarcas. A gente vai falar até de oligarquia. Por isso, eu queria mostrar para vocês uma charge. Não sei se vocês já viram, essa charge já rolou bastante na internet. Fala assim, já pensou se a internet estivesse bombando na época em que o Brasil foi proclamado república? E faz uma brincadeira, né? E se tivesse internet, todo mundo com internet nessa época, que sai da monarquia e entra a república? Eles botam os quadros, né? Estaria lá o Marechal Deodoro, arroba Deodoro Marechal, comemorando o RU, o milhão de curtidas, o milhão de curtidas, né? Na página Brasil República, no Facebook. Pesquisa aí, liberdade, liberdade. Está bombando no YouTube. Liberdade, liberdade é um samba enredo, depois veio, que foi em homenagem, inclusive, a esse período da história, né? Liberdade, liberdade. Abre as asas sobre nós. Pode procurar depois, é da Imperatria Leopoldinense. Belice. Depois uma mulher perguntando, o Brasil não é mais monarquia? Aí o cara fala, acho que não. A hashtag perdeu no Pedro está em primeiro no Twitter. Isso daqui faz uma brincadeira, como se tivesse internet naquela época. Isso, essa mesmo, essa música mesmo, Larissa, ela era um samba enredo da Imperatria Leopoldinense, foi música da novela Lado a Lado, sim. Mas, enfim, voltando aqui. Essa ideia, essa brincadeira que fala se tivesse internet na época, dá a impressão de que a República era muito popular e que chegou ao poder porque tinha um apoio enorme, né? Um milhão de curtidas, bombando no YouTube. Mas o fato não era esse. Isso é fake, né? Não só porque, pelo óbvio, não tinha internet, que isso daí é parte da brincadeira, mas porque não tinha essa popularidade. A população comum não estava ali debatendo se ia ser monarquia ou república. Estava, por exemplo, lutando para poder trabalhar na sua terra, estava lutando para não ser expulso de onde vivia, estava lutando para ter acesso à comida, mas esse debate aqui não estava presente. E não teve a participação do povo. Não sei se deu para entender. Olha que curioso. Essa é... Isso vai mostrar o modelo de república que tentou se instaurar. Essa é a primeira bandeira criada para ser a bandeira do Brasil republicano. Ela lembra a bandeira de algum país? Vocês conseguem assistir? Estados Unidos, é óbvio, né? Só não é igual porque é muito mais feia, né? Porque nessa bandeira aqui, por exemplo, as estrelas representavam os estados. Como tem 21 estados na época, você não cabia num quadrado, então ficou ali um espaço maior. Esse verde e amarelo não ficou legal, né? Não ficou bom. Mas por que essa bandeira imitando os Estados Unidos? A ideia era transformar nos Estados Unidos do Brasil. Ou seja, descentralizar o poder. Dom Pedro, segundo o imperador, concentrava, em alguma medida, o poder político no Brasil. Tomava as decisões, etc. Vai ter uma grande mobilização dos grandes fazendeiros para que eles tivessem mais autonomia e que na república eles tivessem mais poder. Então, estentaram esse modelo dos Estados Unidos porque nos Estados Unidos, os estados têm muita autonomia. Existem poucas leis nacionais nos Estados Unidos. A maioria das leis são estaduais. O Brasil hoje, que esse modelo aí, a partir de Vargas, foi abandonado, o Brasil hoje, você tem leis nacionais. Vou dar rapidinho três exemplos. Pena de morte. No Brasil é proibido a pena de morte. Ok? Nos Estados Unidos, não existe essa lei nacional. Você tem estado que permite a pena de morte para alguns casos, estado que permite a pena de morte para outros casos, e tem outro trâmite, estado que não permite a pena de morte. Aborto. No Brasil é permitido para determinados casos. Nos Estados Unidos, cada estado tem a sua legislação totalmente diferente de permitir, dependendo apenas da vontade da mulher, até estados que restringem para absolutamente quase todas as possibilidades. Legalização das drogas. No Brasil, é proibido o uso e a venda de drogas. Nos Estados Unidos, varia de estado para estado. Tem estado que é totalmente permitido, tem estado que é permitido só para o uso medicinal, tem estado que é proibido, só para mostrar que no Brasil a gente tem leis nacionais, nos Estados Unidos, leis estaduais. É capaz de vocês já terem visto filme que mostra um sujeito nos Estados Unidos fugindo de um estado para o outro. Porque se ele for preso, ele faz uma coisa que é crime no estado, mas no outro não é. Se ele conseguir fugir para o outro estado, ele está livre. Então tem essas questões. Mas essa bandeira é importante para a gente entender o espírito da época. Apesar de não chegar a esse ponto de criar leis estaduais independentes, principalmente depois, no governo seguinte, na era Vargas, que a gente vai ver o mês que vem, você vai ter, sim, uma autonomia gigantesca dos Estados e principalmente dos grandes fazendeiros. Vamos falar um pouquinho da Constituição de 1891. Quando você proclama um novo sistema, um novo regime, sai a monarquia entre a república. É preciso criar uma nova Constituição. O que é Constituição? Só para vocês saberem. É a base de leis, as leis básicas, que vão reger aquela sociedade. Então você tem aquela base de leis e vai ter outras leis, são leis regulares, comuns, mas aquela é a base. A Constituição que está valendo hoje é de 1988. Essa Constituição foi estabelecida pós-ditadura militar. Então criou-se uma nova Constituição para um novo sistema político, para redemocratização. Aqui a gente está falando da Constituição Primeira da República. O que ela vai dizer? Vai definir bases institucionais do novo regime. Presidencialismo tem até hoje, escolha do presidente. Não é parlamentarismo que o Congresso escolhe o presidente, o primeiro-ministro e tal. Federalismo, essa federação de estados, sistema bicameral. O que é isso? Duas câmaras, Senado e Câmara de Deputados. Tem até hoje e é assim. Isso também é inspirado nos Estados Unidos. Implementou uma série de mudanças para marcar bem a ruptura. Uma mudança fundamental. A Igreja separou-se do Estado. introduziu-se o registro civil de nascimentos, casamentos e mortes. Fundamental. Na monarquia, o Brasil era um país católico. O que isso significa? Que as relações entre Estado e Igreja e Igreja católicas eram super misturadas. Já era permitido no Brasil que você fosse das igrejas protestantes por causa do acordo com a Inglaterra, mas a Igreja oficial era católica. O governo brasileiro pagava o salário dos padres, só para dar uma ideia. O registro de nascimento era feito dentro da Igreja, junto com o batismo. O casamento você só se casava na Igreja para ser registrado oficialmente. Então, você passa a ter uma separação, passa a ter esse registro de nascimento e casamento no Estado e quem quiser vai casar, vai batizar na Igreja, etc. Isso é o que a gente chama de uma tentativa de um Estado laico, um Estado que não privilegia uma religião e nem tenta prejudicá-la. Em teoria, o Estado laico faz isso. Ele vai ser neutro em relação à religião, ou seja, ele não vai tentar atrapalhar nem adiantar. O governo cobrava um imposto até então na monarquia que ia para a Igreja, então todo mundo tinha que pagar, sendo católico ou não. Agora isso não vai existir mais. Beleza? Outra coisa é a descentralização. A proposta federalista de federação, por sua vez, organizava o novo regime em bases descentralizadas, centro, descentralizado, espalhado, dando às antigas províncias, agora transformadas em Estados, maior autonomia e controle fiscal. Então eles podem ter autonomia de decisão e de criar impostos. E jogava por terra a crença no centralismo monárquico como agente de coesão nacional. Centralismo monárquico do poder concentrado no rei, na monarquia, como um agente de unir o país. Então tinha esse discurso, era bom idolatrar o rei para unir o país em torno dessa figura. Não vai ter mais rei e vai se descentralizar o poder. E aí a gente vai ter o que a gente chama de república oligárquica. Essa palavra aqui é importante, oligarquia. Arquia quer dizer poder. Anarquia, por exemplo, anarquista, é um sujeito que defende anarquia. Anarquia é ausência de poder. O an, como negação, arquia, poder. Então é um ser, um sistema sem poder, sem um governo, sem um Estado, sem nenhuma estrutura de autoridade representativa que domine e controle o indivíduo. A gente está aqui numa oligarquia. Oligo quer dizer poucos. Em algumas traduções pode ser os melhores ou elite. Ou seja, arquia é poder, oligo poucos. Poder de poucos. A república oligárquica no Brasil não era democrática. Não era para atender os interesses nem tinham a representação política do povo. Era para muitos poucos. E atendia os interesses dessa elite, principalmente dos fazendeiros cafeicultores, dos produtores de café. Café era o principal produto, esse principalmente, aí está errado, mas tudo bem, eu só troquei o A e o L de ordem. Os cafeicultores eram a principal fonte de riqueza do Brasil, o principal produto de exportação, o café. então eles tinham uma influência muito grande e eles conseguiam que o governo atendesse principalmente os seus interesses, mais do que da maioria da população. Tem aqui uma frase, quanto mais analfabetos, menos eleitores, já vamos explicar isso, quanto menos eleitores, menos problema para nós. Aí tem aqui o Henrique Castro, tomando café, é o clube dos barões de café, junto com um monte de saca de café, só para representar essa elite que dominaria e controlaria o Estado brasileiro. E aqui, quando a gente vai falar de república oligárquica e federalismo, a gente está falando de regiões com poder que tinham uma autonomia com relação ao governo federal, ao presidente. Isso era tão presente que, ao contrário de hoje em dia, os partidos eram regionais. Hoje os partidos são nacionais, qualquer partido tem que ter, teoricamente, um projeto de país. Então você vai ter o partido, sei lá, pega qualquer um, PSD, teoricamente tem um projeto para o país, não só para o Estado. PT, PSDB, PRONA, todos esses teriam que ter projetos, em teoria, para atender a nação como um todo. Na época, a gente tinha partidos estaduais. Então eram partidos, o Partido Republicano Paulista se organizava em São Paulo, o Partido Republicano Mineiro em Minas, aí tinha o Partido Mineiro da República, tinha outros, mas eram todos estaduais. estruturas de poder estavam ali. E era um sistema que era feito para que o povo fosse controlado, vigiado, e era visto como uma ameaça, porque estavam acontecendo revoltas, a gente vai ver na próxima aula, várias revoltas, mobilizações da população que estavam fora desse sistema político eleitoral, e se criavam, tentavam criar sistemas que garantissem o controle sobre esse povo. está vendo esse sujeitinho aqui, com uma bengala, uma arma e um sujeito do lado? Ele é o famoso coronel. E aí eu vou explicar por que esse período era chamado de República dos Coronéis, porque era um sujeito com muita força política. Primeira coisa, quando a gente fala em coronel, a gente está falando de um grande fazendeiro de uma região. É um fazendeiro latifundiário que tem grande propriedade de terra e exportador. No Nordeste, dono de produção de cana-de-açúcar, no Sudeste, principalmente de café. Por que ele tem esse apelido coronel? Por quê? Não é um cargo, não tem a ver com o cargo do Exército. Não é lá tenente coronel, depois vem o coronel, depois vem o general. Não tem nada a ver com isso. Não é um cargo militar diretamente. ele não faz parte da hierarquia da força do Exército. É só um nome que ele ganha como coronel das armas, porque ele ganha autorização do governo, ainda na monarquia. Cada grande fazendeiro ganha autorização a ter capangas armadas, uma forma de manter a ordem da região. Para tentar evitar inibir revoltas, permite que os mais ricos da região, os grandes fazendeiros, contratem pessoas armadas para proteger, teoricamente, para manter a ordem, mas na verdade, vira para proteger seus interesses. Então, a gente tem aqui um capanga, provavelmente, observando ele lá dando os tiros, o coronel dando os tiros, numa região, com o seu gado aqui, etc. O que tinha de importante, de poder nesse coronel? A gente vai ver como isso se dava. Primeiro, na região, ele mandava em todas as figuras de autoridade. Era muito comum, ele tinha influência sobre o delegado, o juiz da região, o prefeito, o padre e todas as outras autoridades locais. Professora da escola, que se tivesse diretor, também tinha poder e influência, nas poucas escolas que tinham. Isso se dava principalmente porque ele controlava o voto. Esse era o poder maior que ele tinha. E na próxima folha, a gente vai ver exatamente como esse coronel controlava o voto da região. Primeiro, aqui nós temos duas imagens, aí volta aquela imagem do voto de cabresto. Um coronel puxando pelo cabresto, que é isso que coloca no animal, o eleitor para votar em quem ele quer, como ele quer. Aqui tem outra imagem de um sujeito falando o voto e a cara dele. E atrás, um sujeito armado para garantir esse voto. E o eleitor com medo. Por que essas imagens? Vamos entender. Primeiro, como é que esses grandes fazendeiros controlavam o voto? Na prática. Primeiro que pouca gente votava. Mulher não votava. Analfabeto não podia votar. Só de mulher já excluiu um pouco mais da metade da população. Analfabeto estava excluindo 70% da população. A maioria não sabia ler e escrever. Então, você está excluindo a imensa maioria. Se você pensar que exclui também os mais velhos que não votar, quem não queria votar porque não era obrigatório, excluia também as crianças, os jovens, você tinha 4% da população que votava. Uma pessoa em cada 25 votava. Então, não era, estava longe de ser uma democracia. E esse voto ainda sofria uma pressão muito grande do grande fazendeiro. Primeira coisa, o voto era aberto. hoje em dia, hoje em dia, o voto é secreto. Isso significa que você pode contar para quem você quiser em quem você vai votar ou em quem você votou. Mas você não pode mostrar você votando. É proibido. Na última eleição presidencial, teve gente lá filmando a hora que ia votar para mostrar que estava votando num candidato tal. Isso não pode. Por que isso é proibido? Você é proibido de mostrar o seu voto. Por quê? Por quê? Existe o risco de que há alguém te ameaçando e te obrigando a fazer isso e divulgar na internet e tal para garantir que você votou no candidato que ele quer. Entendeu? Imagina uma área controlada por milícia que fala assim, todo mundo aqui vai votar no Joãozinho e eu quero que filme e bote na internet que eu quero ver se votou mesmo. Então as pessoas ficam inibidas de votar contra aquele interesse. Hoje o voto é secreto para permitir que independente do poder da ameaça você pode votar sem ser descoberto. Ainda assim a pressão, o sujeito que compra voto anota o número de títulos de eleitor faz ameaça mas é por causa disso. Na época o voto era aberto. Significava o seguinte ele chegava na sessão e anunciava seu voto. Agora pensa na seguinte situação onde ficava a urna? No lugar mais seguro da região onde era normalmente dentro da fazenda do coronel dentro da sua casa grande se ele chegava para votar já tinha que ir para a fazenda do coronel. Aí você chegava lá para votar entrava na fazenda tinha lá os seguranças armados do coronel e o coronel está fazendo campanha para o João tem dois candidatos João e José o coronel está fazendo campanha para o João aí o sujeito pergunta lá o funcionário nome assina aqui em quem você vai votar? Aí você falava o voto era aberto eu vou votar você podia votar no João candidato do coronel ou votar no José e aguentar as consequências sua casa podia ser queimada dependendo da atenção você podia inclusive ser assassinado você podia ter suas pernas quebradas então não era tão simples assim votar contra o coronel não bastasse isso a urna não ficava na casa dele tinha muita adulteração de voto de voto você era manipulado morto votava pessoas assinaram a lista que não foram votar então aparecia na lista várias pessoas que assinaram como eleitores e se você pegar o registro de morte morreram no ano anterior e só para dar um exemplo de como era forte essa fraude eu vou falar de Vitória teve uma eleição em Vitória que é a capital do Espírito Santo em um lugar que era raro acontecer isso em que os dois havia dois candidatos com apoio de dois fazendeiros locais então disputavam mesmo a eleição com apoio dessas lideranças locais normalmente eles se articulavam com o punho mas ali tinha um conflito que deu em morte etc o segundo colocado e o primeiro colocado tiveram ambos mais votos do que era possível ter o número total de eleitores era digamos eu não sei o certo mas digamos 9 mil o segundo lugar teve 11 mil o primeiro 14 mil ou seja ganhou quem conseguiu roubar mais votos isso é que é a democracia roubou mais está eleito e você tem também o voto de cabresto que tudo isso tem a ver mas tem a ver também com outro tipo de controle com a sedução as festas onde as pessoas comem e apresentam o seu candidato do coronel presente era muito comum o coronel ter várias dezenas centenas de afiliados milhares de afiliados dava presente dava algum tipo de apoio em troca queria a devoção daquela pessoa se você não tinha hospital público a gente falou disso na aula sobre gripe espanhola não tinha hospital público disseminado você tinha uma ou outra santa casa algum hospital religioso que dava apoio se o seu filho ficasse doente uma camponesa tivesse um filho doente um camponês ele precisava do apoio do coronel para conseguir remédio para conseguir até um atendimento se fosse caso e ele em troca ele devia o favor do voto e do apoio também de contar se alguém estivesse tramando alguma coisa contra ele é algo que acontece muito hoje ainda esse tipo interessava para esse coronel que o estado garantisse esse direito para o sujeito direito hospital não porque ele precisava que isso fosse um favor que ele desse para aquela pessoa que fosse implorar para ele se o estado garantir isso não estava dado até hoje é muito comum um vereador que cria o centro social vou imaginar vou botar meu nome para não falar de ninguém Pedro Castanheira aí eu sou um vereador e crio o centro social Pedro Castanheira aí tem lá minha fotinho tem meus assessores funcionários meus você vai lá procurando óculos e aí a gente arruma um óculos para você um presente não é um direito que você garantiu no hospital um presente que eu te dei em troca eu vou querer o seu voto é isso que acontecia tá isso estava ligado à política dos governadores essas duas políticas que eu vou falar agora a política dos governadores e política do café com leite está diretamente ligada a esse controle do voto então vamos entender aqui era um toma lá da cá o presidente fazia um acordo com o governador em que ele atendia os interesses do governador colocava por exemplo uma estrada de asfalto em direção a fazenda do governador que fosse uma estação de trem no lugar que fosse conveniente para sua produção e o governador em troca garantia o seu apoio e o apoio dos eleitores da região àquele presidente e ao seu sucessor como é que o governador tinha esse apoio porque ele compunha negociava com os fazendeiros locais que controlavam esse voto daquelas maneiras que a gente viu então só vamos mostrar aqui o coronel controlava o voto garantia o voto ao prefeito que ia ter que dever favores para ele mas as oligarquias vamos botar aqui os governadores estaduais garantiam verba para o município em troca do prefeito do coronel garantindo os votos e garantir os votos para o presidente controlado pelo coronel em troca de autonomia e de investimento financeiro imagina com esse controle todo do coronel dá para entender agora voltar naquele começo ali como que o coronel conseguia garantir na região que era a sua influência que ele decidia quem era o juiz que ele decidia o delegado prefeito o prefeito ele controlava o voto ia ser prefeito quem ele quisesse os vereadores é a mesma coisa o governador não precisava dos votos dele então se o governador fosse indicar um delegado para a região ele ia falar olha pode indicar qualquer um contanto que seja meu sobrinho o Leonardo indicado o Leonardo o governo federal indicar um juiz que ia ficar na região a oligarquia os grandes fazendeiros mais influentes vão pressionar para que esse juiz atenda aos seus interesses então parecia que o grande fazendeiro era super poderoso que ele era amigo do juiz era amigo do delegado era amigo do prefeito era difícil se opor a isso e no caso do presidente a escolha do presidente foi chamada de política do café com leite não sei se vocês ouviram isso vamos olhar essa charge que ela mostra a seguinte situação tem um sujeito de São Paulo que está com uma roupa preta e um sujeito de Minas com uma roupa branca dois coronéis eles estão numa gangorra como é que é a brincadeira de gangorra um sobe depois o outro certo? era para mostrar o que aconteceu teve um acordo entre a oligarquia paulista e mineira os grandes fazendeiros proprietários de terra os primeiros proprietários de terra fazendeiros articulados das primeiras indústrias de São Paulo os grandes fazendeiros de Minas Gerais dois grandes exportadores de café tinham um acordo em que eles revezavam o presidente ora o presidente era indicado pela oligarquia paulista e o presidente seguinte era indicado pelas oligarquias mineiras como eles tinham muito peso e muita influência eles conseguiam que os outros estados aceitassem e aderissem a esse sistema olha aqui só para explicar melhor esse acordo se dá eles têm força e influência que são os dois maiores produtores de café mas ele foi chamado de café com leite porque São Paulo é o maior produtor de café e Minas o maior produtor de leite tinha grande população de gado o presidente ia se revezando nessa indicação já falou e só para mostrar como eles conseguiam que os seus interesses fossem atendidos por esse presidente você teve a política do encilhamento que o governo comprava sacas de café para manter o preço do produto olha só eles produzem café o café variava de preço no mercado internacional quando o café caía de preço eles iam ter um prejuízo ou iam ter um lucro menor o governo comprava muito café para reduzir o café circulando no mercado ele subia de preço reduzia a oferta e aí aumentava o preço do café e teoricamente ele venderia de novo café quando o preço subia só que esse preço não subia e ele acabou muitas vezes queimando sacas de café então com o dinheiro dos impostos todo mundo pagava comprava café dos fazendas de café para muitas vezes jogar fora só para garantir que os interesses deles estejam atendidos esse esquema da exoligarquia essa articulação do café com leite política de governadores chegando até os coronéis em controle do voto ela era tão bem articulada que nenhum nesses 41 anos nenhum candidato de oposição foi eleito presidente o que isso quer dizer? o presidente indicava o sucessor e ele era eleito que indicava o seu sucessor que era eleito que apoiava um sucessor que era eleito e por aí vai em nenhum momento aquele que era contra o governo conseguiu se eleger para você ver a força disso agora a gente está falando muito até aqui a gente veio falando do interior até porque 70% 80% do Brasil da economia do Brasil da população do Brasil estava no interior nas grandes fazendas etc só que você tem as grandes capitais que estão passando por alguns projetos também vou destacar aqui o Rio de Janeiro posso destacar São Paulo também que está crescendo fortemente a industrialização as indústrias elas vão começar a ganhar poder peso inclusive os trabalhadores vão começar a se organizar também nessas indústrias e a lutar por direitos mas no Rio de Janeiro tem algo especial que o Rio era a capital da república tinha sido a capital do império e continuou sendo a capital então o Rio tinha um olhar especial do governo federal tinha estruturas maiores até os primeiros hospitais quando foram construídos foram mais no Brasil no Rio de Janeiro até hoje tem muitos hospitais federais distribuídos pelo Rio de Janeiro foram construídos depois então você vai ter um projeto especial específico para o Rio principalmente com um prefeito chamado Pereira Passos é o que ele chamava de modernização essa é uma palavra que tem vários sentidos para eles na época tornar uma cidade moderna é tornar o mais parecido possível com uma cidade europeia em especial Paris o Brasil tinha muita influência da França de Paris então as pessoas tentavam aprender a falar francês a moda de Paris o que era usado em Paris era repetido no Brasil as pessoas imitavam uma influência muito parecida com o que tem nos Estados Unidos o cinema a música dos Estados Unidos você tinha de Paris principalmente entre a elite várias palavras de Paris várias palavras francesas vão ser adotadas no nosso vocabulário por exemplo abajur que tem até hoje tem uma uma coisa de roupa que roupa moda de Paris era importante você fechava suas roupas com fecheclair o fecho eclair eclair é uma palavra francesa depois passou a se usar mais a palavra zíper que é uma onomatopeia do inglês onomatopeia essa palavra que imita o som que faz então faz zip e a palavra em português ninguém conhece ninguém usa até hoje que é bigorrilho mas como é que vai transformar o Rio de Janeiro em uma cópia de Paris o que que falta no Rio de Janeiro para ele virar Paris primeiro ia ter que tornar a população mais branca ia ter que tornar a cidade mais fresca então vai se construir vai se inspirar em Paris e construir largas avenidas e vai tentar expulsar a população pobre do centro do Rio largas avenidas eu não sei alguém aqui que está na aula foi alguma vez na avenida Rio Branco no centro do Rio se foi comenta aí só para eu saber se alguém já conheceu se alguém já conheceu eu vou perguntar para vocês a avenida Rio Branco ela é uma avenida reta ou cheia de curvas vocês sabem? sabe não né? mas é essa que está aqui na imagem essa é a Cinelândia e essa é a avenida dá uma olhada para ela aqui você acha que ela é reta ou cheia de curvas? reta, reta totalmente reta ela vai de um ponto ao outro ela é muito larga olha a largura dela até hoje cabem três carros aqui e do outro lado mais três bem larga essa avenida Rio Branco no centro do Rio ela foi construída não havia uma planície abandonada era uma área com ruas pequenas ruas tortas curvas com morros com muitas habitações populares tinha uma habitação que era chamada cabeça de porco que a cabeça o crânio do porco a caveira do porco era cheia de buraco cheia de buraco então era isso uma habitação que eram janelas portas etc onde as pessoas conseguiam viver ou cortiços onde tinha um banheiro em comum era um quarto eram habitações populares isso tudo foi destruído essa população foi expulsa da região quem tinha propriedade ali perdeu ganhou a indenização a não ser um ou outro raríssimo caso foi aterrado foi tirado o que tinha de morro do eclife tirou as ruas pequenas que serviam para a revolta mobilização e construiu uma grande avenida reta arborizada o objetivo era permitir a circulação de ar e tornar o rio mais fresco também a circulação de automóveis tudo que tinha a ver com o moderno inclusive diz a lenda que é na avenida de Rio Branco que vai ter o primeiro acidente de carro no Brasil olha que orgulho bom o que vai acontecer com essa população pobre que estava ali essa população pobre ela não vai poder desaparecer do mapa até porque inclusive a elite precisa desse pobre um rico precisa de vários pobres a sua volta ele vai precisar do segurança do chofer do cozinheiro da faxineira o sujeito você vê uma casa de um cara rico vê que ele mora numa mansão pode ter certeza que não é ele que limpa janela por janela ele depende de ter várias pessoas trabalhando para ele certo mas eles não podiam mais ficar ali começou a acontecer duas coisas primeiro começou a se habitar os morros próximos do centro do rio se eu não me engano o primeiro era o morro que hoje é chamado Morro da Previdência foi chamado Morro da Favela teve uma habitação de soldados que voltaram de uma guerra a Guerra de Canudos a gente vai falar depois e também desses sujeitos se expulso dessa região então é o surgimento das favelas é o Morro da Favela e depois todos os outros morros vão falar é que nem o Morro da Favela é uma favela também e aí vai virar um nome desse tipo de morro e também vai crescer muito a população do subúrbio da central São Cristóvão até Cascadura começo da Zona Norte ali vai crescer essa região e a Baixada Fluminense é o momento que cresce a população na Grande Iguaçu que depois foi dividida em várias cidades como São João de Meriti se hoje São João de Meriti é o que é uma cidade dormitório tem a ver com a estrutura que foi criada nesse momento o que é cidade dormitório e tem outras regiões como a Pavuna aqui em Marana Pavuna que também vai ter esse aspecto de ligada economicamente ao centro do Rio é o Rio de Janeiro mais distante o que é isso cidade dormitório são cidades que as pessoas só dormem ali elas acordam vão trabalhar em outra cidade fica o dia inteiro em outra cidade e volta para dormir para muitas pessoas São João de Meriti é uma cidade dormitório trabalha no Rio trabalha no centro do Rio na Zona Sul na Barra volta só para dormir então você vê o trem o metrô lotado de gente indo para o centro do Rio de manhã e seis horas lotado de gente voltando é uma cidade dormitória nesse sentido e isso vai começar a se consolidar aqui só que eles queriam tanto expulsar essa população pobre do centro do Rio que só permitia que esse pobre circulasse se fosse trabalhar você não podia passear criaram a lei contra a vadiagem a lei dizia que a polícia podia pegar qualquer pessoa que estivesse passeando e pedir um documento que comprovasse que ela estava vindo trabalhar se ela estivesse falando assim não, estou só dando um ralé de bobeira falava não, isso daí que vai fazer bagunça está preso você podia ser preso por estar andando de bobeira no centro do Rio agora olha que curioso ao mesmo tempo foi construído passeios públicos arborizados eu morei na Lapa nasci na Lapa e ia muito no lugar no passeio público ia muito na praça Paris olha aí Paris e essa região onde tem arborizado um espaço aberto era para as pessoas passearem botarem sua roupa de passeio luva sombrinha terno para os homens que era uma roupa quente para o rio mas ali como tinha muita árvore era mais fresco então para os ricos tinha uma área até para passeio nenhum rico nunca foi preso na lei contra a vadiagem e para os pobres era proibido passear para considerar até de sacanagem não estava trabalhando não estava de bobeira então estava tentando ao máximo evitar que essa população pobre e negra estivesse no centro do rio olha só que uma coisa impressionante em empregos em que se queria imitar a Europa então queria evitar o que eles imaginavam que era Paris queria evitar uma população negra começou a se contratar trabalhadores nordestinos que não fossem negros para vir para o Brasil isso aconteceu para porteiro de prédio você queria ter essa imagem num prédio europeu para garçom de restaurante você queria ter garçons que não fossem negros então o racismo pós-abolição continua existindo e continua excluindo essa população de alguns trabalhos que vão ter ali e você continua tendo aquilo que a gente viu no processo de abolição da escravidão incentivo a vinda de imigrantes europeus com muita força para que tentassem embranguecer essa cidade isso que a gente falou na aula de hoje tanto do poder dos grandes fazendeiros dessa república que foi instaurada pela elite sem participação direta do povo nos projetos políticos oficiais e essa tentativa de transformar o Rio de Janeiro na Europa isso vai ter impacto isso vai fazer a população sofrer e vai ter reações vai ter mobilizações contra isso essas revoltas na primeira república a gente vai ver na aula que vem a gente vai ter a gente vai ter a gente vai ter a gente vai ter